Oi, tudo bem? Meu nome é João e esse aqui é o Blox Fruits, um jogo no Roblox baseado em One Piece, onde você pode simplesmente se tornar aí um pirata ou até mesmo um marinheiro e comer diversas frutas, experimentar diversos poderes e se tornar o mais forte entre todos. Vai da sua criatividade e também um pouco da sua habilidade, até porque ser um dos melhores aqui no Blox Fruits não é uma tarefa muito fácil. E bom, tem muita gente que vem me perguntando se realmente o Blox Fruits é tudo isso ou não, até porque a gente sabe que existem a famosa concorrência e que o Blox Fruits ele basicamente pode não ser o melhor jogo de One Piece aqui dentro do Roblox, mas pra gente poder entender isso a gente tem que entender algumas outras coisas. Primeiramente a gente tem que entender que o Roblox ele nada mais nada menos que, tipo assim, o Roblox ele não é um jogo, e sim uma plataforma de jogos, aonde você, que tem aí a sua ideia, você pode usar a plataforma do Roblox pra você criar um jogo. Por exemplo, o Blox Fruits ele é um jogo, ele não é tipo assim, não é do Roblox, tá ligado? Ele é um jogo. A única coisa que foi feita foi que o Blox Fruits ele foi criado dentro do Roblox. Então outros jogos também podem fazer a mesma coisa, tanto que vários jogos, tipo, segue essa base aqui do bonequinho, dessa temática, mas são coisas completamente diferentes. E por que que eu estou falando isso? Porque isso é uma coisa muito importante pra vocês entenderem. Bom, e aqui dentro do próprio Blox Fruits, eles precisam criar métodos pra eles poderem ganhar dinheiro, exatamente. Até porque alguém que está desenvolvendo o jogo vai trabalhar de graça. E é aí que entra o fator principal, porque é o seguinte, a moeda de ganho dentro do Roblox é o Robux, aonde o Roblox ele disponibiliza o Robux pra você comprar, os jogos eles aceitam esse Robux, né, como forma de pagamento, como por troca de itens que melhoram sua experiência no jogo, deixam mais fácil. E o Roblox, depois no futuro, pega esses Robux das empresas que venderam os itens do jogo e dão uma quantia de dinheiro pra elas. E é assim que funciona a troca aqui dentro do Roblox. E isso funciona de uma forma muito natural, muito tranquila e é muito comum. E o jogo, né, ele faz várias coisas pra poder, tipo, conseguir ganhar seu dinheiro. Por exemplo, aqui no Blox Fruits existem as frutas permanentes que você pode vir aqui e comprar pra uma certa quantidade de Robux, tá certo? E bom, isso é mega importante acontecer. Mega importante por quê? Porque é com isso que vai fazer o jogo ser bom ou não. E é aí que entra a grande pergunta principal. João, vale a pena jogar Blox Fruits ainda? Bom, é aí que a gente chega nessa questão que eu tava falando pra vocês. O Blox Fruits, comparado a vários jogos de One Piece que se mantém no topo, até porque hoje o Blox Fruits, ele é nada mais... Não, eu vou pegar exatamente agora, que são 8 horas da manhã. E o jogo tá com 356 mil pessoas. Eu já venho meio que acompanhando esse número e é mais ou menos padrão, tá? Por volta desse horário tem essa quantidade de pessoas. Cara, 350 pessoas jogando um jogo de Roblox é muita coisa. Tipo, um jogo no Roblox é literalmente muita coisa. Tanto que eu acho que ele é o jogo mais jogado do Roblox. Eu acho que não tem outro... Na verdade, tem só o RP do Brockhaven, que tá em primeiro. Mas, assim, são poucos os jogos que mantém essa quantidade de players jogando. Ou seja, o Blox Fruits, mano, é disparado, assim, um dos jogos mais jogados. E isso vem de que, se a gente comparar aos outros jogos, né, de anime e principalmente de One Piece, que acabam morrendo, é por falta desse conceito que eu falei. Do Robux. É, pode parecer brincadeira, mas, rapaziada, é o seguinte. Quando geralmente lança um jogo, a pessoa, ela não pega, tipo, lança um jogo completo. O que que ela faz? Ela divide em vários updates. Então, ela acaba lançando o jogo e, conforme o tempo vai passando, ela vai atualizando esse jogo. Então, ela simplesmente pega, lança o update ali do Haki e por aí vai. Isso porque quando uma pessoa, ela tá criando um jogo dentro do Roblox, ela, tipo assim, ela não pode entregar o seu tempo, todo o tempo, tipo assim, ficar cinco meses ali sem ganhar um real. Porque a gente precisa comer, a gente precisa ter um lugar pra morar, enfim, a gente tem coisas a serem pagas. Então, não tem simplesmente como você ficar ali sem ganhar qualquer tipo de grana. Então, por isso que o pessoal faz, tipo assim, um pedaço do jogo, lança e espera com que as pessoas comprem Robux, tipo, gastem no jogo pra que a pessoa continue atualizando e fazendo as coisas. E isso é muito complicado. E é isso que faz a maioria dos jogos morrerem. Porque como, tipo assim, as pessoas lançam, tipo, só uma porcentagem do jogo, o jogador vai falar assim, pô mano, por que eu vou gastar com isso aqui? E isso automaticamente faz com que você não tenha muitas opções pra jogar. Tipo, você basicamente faz aquelas coisas ali em, tipo, questões de um dia e depois você não sente mais vontade de jogar no jogo. Porque, tipo, não tem um PVP tão envolvente igual tem o Blocks Fruits. Não tem várias coisas pra você fazer igual tem no Blocks Fruits. A quantidade de coisas que existem no Blocks Fruits, pra vocês terem uma noção, o Blocks Fruits tem Mar 1, Mar 2, Mar 3, sem contar os diversos estilos de luta, o V2 dos estilos de luta, o despertar das frutas, as frutas, meu Deus, é tanta coisa que eu não vou sair falando por aqui. Mas, é basicamente isso que faz com que o Blocks Fruits, ele acaba sendo tão jogado. A gente vê apenas alguns poucos exemplos, né, de jogos de One Piece que deram certo, como o Grand Piece e o King Legacy, mas são jogos que já estão aí há bastante tempo no mercado. E pra você chegar nesse patamar, meu amigo, é que nem eu falei, você tem que, tipo, vir com uma base, já ter feito bastante coisa do jogo. Então, isso que acaba sendo mais complicado. E hoje, mano, o Blocks Fruits, eu tenho certeza que ele é responsável por uma das maiores partes do ganho aqui dentro do Roblox. Até porque, mano, tendo, tipo, 360 mil pessoas, se a umas, tipo, 10% quiser comprar, um exemplo, seriam 36 mil pessoas comprando alguma coisa com Roblox. Agora, pega um jogo com 360 pessoas, 3 mil pessoas, 10% de 3 mil é 300, entendeu? Tipo, a comparação é bem menor. Então, tipo assim, acaba que o Blocks Fruits, ele acaba dando uma lavada. E óbvio, né, tipo, tem muita gente que ainda pensa, né, se vale a pena ou não jogar Blocks Fruits. Até porque tem muita gente que acompanha o meu canal que, por exemplo, não joga. Tipo, simplesmente gosta de ver eu jogando ou não tem coragem de jogar. Eu já fui até assim, mano. Tipo, tem a opção de eu jogar, mas eu prefiro, tipo, ver o que a pessoa tá jogando. Mas, assim, muita gente me pergunta, porque às vezes chegou, virou a chave e está querendo começar a jogar. E bom, se você tem essa intenção, cara, agora, na verdade, ainda é um dos melhores momentos pra você fazer isso. Porque você vai aproveitar toda a experiência, né, que você vai ter aqui da versão antiga, que essa aqui, querendo ou não, é a versão antiga. O jogo vai atualizar e, querendo ou não, vai... Nossa, eu consigo uma Spider Fruit, mano. Oh, my God. Eu comi, cara. Eu devia ter guardado. Pera, eu tenho ela aqui? Ah, eu tenho três. Não tem problema, não. Ah, ui. Cara, essa fruta é sensacional. Enfim, então, tipo assim, agora é o momento de você fazer... Nossa, não dá... Não dá pra eu... Nossa, não dá pra eu fazer seguido? Eu tenho que dar uma puladinha aqui primeiro. Então, tipo, agora é o melhor momento pra você fazer isso, mano. Não tem outra, não tem outra. Se você quer simplesmente jogar Blocks Fruits, agora é a melhor chance de você fazer isso. E, cara, venha ser feliz, aproveite, jogue, use, abuse. Até porque, mano, o Blocks Fruits, ele vai continuar, né, sempre nessa crescente, até porque ele é o maior jogo, tem muita coisa pra você poder fazer. E o Blocks Fruits, ele tá longe de simplesmente acabar. Então, você pode ficar tranquilo se você quiser gastar seus notebooks. Mano, você pode gastar que, tipo assim, mano, você não vai... Não tem o risco do jogo simplesmente fechar do dia pra noite, tá? O pessoal, tipo, tem um carinho enorme pelo Blocks Fruits. E eu acho muito difícil ainda chegar a um jogo que, tipo assim, consiga passar tudo isso, né? Porque a gente sabe que dentre as opções que a gente tem de jogos de One Piece hoje, esse ainda, querendo ou não, é um dos melhores. Mano, pode falar ah, eu prefiro isso, prefere, mas por alguns outros detalhes. Mas mesmo assim, o Blocks Fruits, ele ainda continua morando nos nossos corações. Então assim, se você quer, jogue, que agora é o momento certo.